Essa história é legal, o E3RS, o clube ganhou tudo, campeão de tudo, e fomos convidados a participar de um torneio em Chicago. As maiores emoções, ele passou de medo, porra. Ele andou de carro com os bombeiros, e não foi sofrendo acidente, porra. Além do carro de bombeiro, nós andamos de avião, né, porque eu tinha um medo danado de avião. Tá bom, vamos falar disso já, já. E ele que foi com a executiva, botaram o nome errado. Essa história é legal. Então fica à vontade. Essa história é legal. Essa história é legal. O E3RS, o clube ganhou tudo, campeão de tudo, e fomos convidados a participar de um torneio em Chicago. Representando o Botafogo. O Anselmo falou, representando o Botafogo, nós vamos a Chicago. E fomos. Pô, ele foi para a E3RS, para te levar para Chicago. E sem valor. É, no estádio. Qual estádio, Anselmo? Não pergunto o nome, não. É, mas foi onde disputaram a Copa do Mundo. Foi, foi. Era um torneio que teve o Monarca de Morelia, teve o Pumas do México. América. Pumas. América do México, Pumas do México. E o Botafogo. Botafogo. Botafogo camuflado. E o entreguês camuflado. E o entreguês, a camisa era preta e branca. Aquela igreja. Só trocou a emblema. De longe o símbolo aparecia. Pô, daram mesmo. Mas era uma parceria fantástica, né? E aí, como fala aí? Aí mandaram as passagens, né? E aí tinha do presidente. Não, mas pera aí, eu que vou contar essa. Eu vou contar, porque ele não vai falar a verdade. Claro que não, pô. Ele não vai falar a verdade, Fernandão. Eles deram as passagens. Foi logo no início, né? Foi no início. Foi em 2000, acho. Foi antes de começar a competição, praticamente. Mas nós já tínhamos ganho, vários. Acho que o entreguês estava bem. Estava disputando, acho que a terceira divisão na época. É. E aí, Fernandão, eles deram a passar. Eu preparei o passaporte, aquela documentação toda. Mas nunca tinha feito uma viagem internacional ainda. E tinha muito medo de avião. E aí, quando eu entrei no avião, toda papelada, check-in, a tua mala vai para um lado, tu vai para o outro. Eu já fiquei com medo de extraviar a minha mala. Grande chance do interior, aquele negócio complicado. Anselmo entrou, um avião grande, gente para caramba dentro do avião. Eu sentado lá, aí anuncia meu nome. Josimar Salles, por favor, comparecer à cabine. Aí eu falei, meu Deus, deu zebra. Deu errada. Deu M, deu M. Já vão me tirar do avião. Deve ser alguma zebra. Aí eles começaram, né? Anselmo, atirei. Ele falou, ih, presidente, já era, mas tem que voltar. Aí eu falei, ah, é, fui lá para a cabine. Na hora que eu chego na cabine, a aeromoça falou, olha, eu queria convidar o senhor para viajar aqui na classe especial. Na executiva. Na executiva. Aí eu voltei lá. Tomou o inimigo. Aí eu voltei lá. Aí eu voltei lá. Falei, Marcelo, eu estou indo para a executiva. Deve ter ficado com a inveja disso. Tirei a maior onda. Aí eu fui, eu fui e voltei na executiva. Fui e voltou também. Fui e voltei. América, América, Airlines. Nós fomos e voltamos. Fui e me pegou, mano. Não está errado. Sou eu. Sou eu. E eu querendo trocar. Eu falei, pô, não pode deixar assim. Eu lembro que a gente foi com o massagista. Eu quero lembrar quem foi que fez a pegadinha com os massagistas. Foi o médico do Botafogo também, foi? Foi. Mas que falou para os massagistas do Interrense. Pessoal, não pede nada que tem que pagar. Os caras foram sem beber. Sem beber. A viagem toda. E foi muito legal. Foi muito bom. Agora, engraçado. Porque quanto tempo? Mais 8, 10 horas até Chicago. Pô, nós fomos até, acho que é Miami, Orlando e depois pegamos outro. O que é Chicago ali? É lá em cima, pô. E nós fizemos... Parece que pulou a perenéca aí. Ô, Anselmo, Anselmo. E nós fizemos aquela... Como é que chama aquele negócio? Conexão. A conexão. Nós fizemos em Miami. Isso. Não foi isso? Foi. Pegou mais uma cacetada de horas. Justamente. Aí fizemos a conexão em Miami. A perenadona... Não, porra. Foi conexão não, caralho. Você tem a perenéca. Quase que a tua conexão... Foi não? Caralho. Peça que foi medido. A vontade é que eles editam depois. Desculpa. Não, tem edição não. Isso não é edição não, porra. Não, tem edição não. Não vai editar se você processar, ó. Deu merda aí. Tem que tirar... Eu tô olhando pra ele. Desculpa. Mas o que eu ia falar, o Fernando, mas o que eu ia falar é o seguinte. Lá, quando nós chegamos, na conexão de Miami, o Brasil, Miami, de Miami e Chicago. De Miami pra Chicago, quando nós descendo no aeroporto, o Ricardo Barreto, que era o treinador, vira pra mim, eu já, né, depois de quase 11 horas de viagem, aquelas pessoas com aquelas roupas, como é que chama aquilo, a roupa que... Burca. 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 Muitas pessoas. Aí o Ricardo falou, Joselma, fica tranquilo, mas aqui agora é que é o problema. Falei, por quê, cara? Ah, Joselma, a conexão de Miami pra Chicago tem muita ameaça de terrorismo. Só tinha filha da puta. E eu com medo. E isso o cara já com medo do avião. E eu com medo já do avião. Não, e o cara... E o Ricardo falou isso pra mim. Não, e o Ricardo falou comigo, sério. Mas ele falando sério. Filha da puta. E a pressão dentro do aeroporto é muito grande. É muito grande. Aí eu falei, é mesmo, Ricardo? Ele falou, é verdade. Aí ele falou uma coisa pra mim. Isso foi antes de 2011. Nós estamos falando aqui em 2002, 2003. 2001, foi 2001. 2002 a gente jogou a primeira divisão. Foi antes do ano de setembro. Foi antes do ano de setembro. O ano de setembro foi qual ano? 2001. Mas foi antes do ano de setembro. Pouco antes. Isso. Antes do ano de setembro. O Ricardo falou, José, existe muita ameaça de terrorismo. Porque os aviões que vão de Miami pra Chicago, eles têm medo de terrorista pegar o avião e jogar em algum lugar. Rapaz, nós fomos no avião da American Airlines, de Miami pra Chicago. Foi justamente essa conexão que os terroristas pegaram o voo e jogaram, caraca, maluco, no Trade Center lá. Hoje, no dia 11 de setembro. Quando eu ouvi aquilo, eu lembrei do que o Ricardo Barreto falou comigo. Então, o Ricardo não tava falando besteira. Não, com certeza não. Ou ele... Com certeza não. Se ele tiver ouvido... Mais infeliz da vida dele. E se o Ricardo Barreto tiver ouvindo o programa, que deve acompanhar, assistindo, ele vai se lembrar disso. O negócio era botar terror em você. Todo mundo puto, porque tu tava na executiva. E se o Ricardo estiver vendo, manda uma mensagem pra gente aí, Ricardo. Porque, pô, eu quero saber dessa parada. Mas foi verdade. Foi verdade. Ele falou isso comigo. Muito louco. E infelizmente, né, nós convivemos com essa triste realidade do terrorismo. E infelizmente, né, nós convivemos com essa triste realidade do terrorismo.